Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de material escolar 2020 e o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês material em tom metalizado então material completo, tudo metálico, rosé gold, com esse brilho todo pra começar 2020 arrasando não sei nem por onde começar, acho que vou começar pelos cadernos, gente coisa mais linda esses caderninhos aqui, esse é dourado, ele é todo pautado, super fofo have a nice day, ele é bem pequenininho, é um tamanho menor que o A5, bem pequeno mesmo mas é ótimo pra fazer as anotações, levar na bolsa, acho bem fofo esse outro modelo de caderno aqui, ele já é um pouco maior, ele é tamanho B5 então perfeito pra levar pra aula, pra escola, pra faculdade tem essa folha de adesivos, super linda e as folhas são bem lisinhas, é ótimo pra escrever, não cansa a caneta consegue deslizar, então indica o super pra fazer resumo as anotações de sala de aula também essa capa aqui é rosé gold, tem também no dourado, no prata uma mais bonita do que a outra é da West Village da Tilibra, gosto bastante desse caderno também temos aqui lápis de cor, brush pen ai meu Deus, e agora? Já sei lápis metalizado em formato de Mickey e Minnie esse eu aguento, gente, coisa mais fofa, esse aqui em rosa e azul mas também tem várias outras cores um mais bonitinho do que o outro todo metalizado ai, apaixonante, né? também temos wash tape, essa aqui é toda metálica também com glitter as cores são bem vivas gosto bastante dessa wash aqui e ela vem nessa caixinha também, então bem prático dá pra deixar em cima da mesa super fácil de achar, de poder mexer também separei pra vocês vários clipes gente, esse aqui do Mickey vê se eu aguento e eu que sou a doida da Disney sério, metálico em formato do Mickey deixa eu colocar num papelzinho aqui pra vocês olharem que bonitinho coisa mais fofa, esse clipezinho tem também da Minnie tem vários outros modelos, né? metalizados essa flor aqui é a coisa mais fofa ela tem essa caixinha aqui vários clipezinhos, binders tudo em rose gold olha o brilho dessa flor aqui os clips todos metalizados um mais fofa do que o outro tem aqui também o percebejo, binders muito incrível essa florzinha aqui continuando na parte dos clips também separei essa maletinha aqui com vários modelinhos também todos metálicos com bastante brilho aqui tem vários modelos de clips que são muito lindos sério, tem aqui ó, de unicórnio esse aqui de flor cactus e também temos um diamante todos eles bem metalizados bem brilhosos as fitinhas também bastante brilho ou mais binder tem também pregadorzinho na cor prata aqui também temos clips metalizado tem o tamanho maiorzinho tamanho menor super prático super útil e eu adoro colocar nessas maletas aqui pra ficar mais organizadinho aqui dentro temos alguns produtos super lindos que eu tenho certeza que vocês vão gostar não consegui escolher um estojo só trouxe dois sou dessas então aqui temos vários produtinhos também super brilhosos brilhosos várias 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 washtapes essas daqui são holográficas olha o brilho dessas fofurinhas aqui também temos um apontador metalizado esse aqui é da Moulin ele tem dois tamanhos coloquei aqui dentro também essa caneta de sereia super brilhosa essas duas canetas aqui da Faber metálicas né a prata e a dourada essa aqui da sereia ela tem essa ponta aqui ó ponta agulha ela é uma caneta gel muito linda né fiquei apaixonada por ela e aí o estojo eu achei bonito também ele é todo holográfico bem no tema que eu queria né e aqui temos esse estojo que ele é um rosé gold que também é bem brilhoso e está recheado de produtos separei aqui também mais washtapes essas daqui são da Moulin tudo bem brilhoso olha só o brilho bem bonitas essa aqui é uma das minhas preferidas olha só o brilho dela maravilhosa linda linda essa aqui também acho bem legal e ela combina com um clips de diamante bem bonita gostei temos também um apontador metálico e aqui dentro muitas coisas muitas coisas temos aqui a linha signo da Uniball essa aqui é a Nobel Metal que elas são metálicas metalizada e elas escrevem também no papel escuro não escrevem só no papel claro também já vou fazer o teste pra vocês ai esqueci a prata aqui ó também temos na cor prata aqui também tem alguns lápis esses daqui são da Atriz metalizados também bem bonitos de flor de estrela muito bonitos mesmo e também tem borrachinha né aqui também separei esse lápis aqui que é dourado coisa mais fofa gosto bastante dele super macio duas canetas metálicas marcadores também dá pra fazer o fake lettering com elas fica a coisa mais linda sério temos essa caneta aqui que é híbrida que como é que ela funciona quando ela escreve no papel claro ela é uma cor e quando ela escreve no papel escuro ela é ultra muito incrível vou fazer o teste agora essas daqui são a Nobel Metal caneta gel a ponta delas é assim ó é uma ponta bem boa bem macia e as cores são bem vivas dá pra escrever tanto no papel claro quanto no papel escuro fica bem bonito essas duas aqui da Faber elas não escrevem no papel escuro só no papel claro então estão aqui embaixo também são bem macias esses dois modelinhos aqui também escrevem nos dois tipos de papel gosto bastante dessas canetas e a pontinha é 2.0 é uma pontinha bem interessante gosto dela e claro também temos aqui a caneta de sereia que é a pontinha gel e ela é ótima muito macia a escrita dela e claro também temos os lápis metalizados olha só que brilho tem da marca CIS e esse aqui da marca TRIS vou fazer o teste também no papel claro e no papel escuro ambos metálicos ambos tem esse brilho todo do metalizado e também dá pra escrever nas duas cores de papel olha só o da TRIS o brilho e esse da CIS também bem lindos né e olha só os lápis que legal eles tem o brilho também né no corpinho deles o que eu acho incrível aproveitando esse post-it preto aqui também tem no site que eu acho maravilhoso acho super útil e dica importante para o post-it não tirem ele assim ó ele fica ondulado tira ele de ladinho assim ó tá vendo ele vai durar bastante tempo no papel quando você gruda ele fica agora se você gruda esse aqui ele vai ficar levantando tá vendo esse aqui eu tirei errado e esse eu tirei certinho ele vai durar mais tempo no seu papel e claro que eu vou fazer o teste para vocês também dessa brush pen metalizada maravilhosa lindíssima perfeita não tem defeito algum olha só essas cores gente sério essa brush aqui maravilhosa as cores ficam perfeitas bem metalizadas a pontinha é incrível né olha só ela tem um pincel bem flexível mas não dobra tanto sabe então dá para fazer o lettering mesmo que você não tenha tanto treino você consegue usar essa brush aqui como uma brush para iniciantes sem problema algum e as cores são incríveis né uma mais bonita do que a outra por último mas não menos importante temos esse porta canetas e porta clips maravilhoso rose gold olha o brilho desse porta canetas gente e olha que bonito que fica com as canetas aqui vou até colocar mais canetas para ficar mais bonito ainda para vocês terem uma noção né e aqui ó também cabe o washtape não só clips né também vai ficar lindo vai ficar bem organizado e maravilhoso na mesa adorei esse material todo metálico nem sei o que eu gostei mais daqui gente eu acho que foi desse estojo aqui olha não sei fiquei na dúvida entre o washtape os lápis esse lápis também gostei de tudo me conta aqui embaixo qual o preferido de vocês e qual cor vocês querem para o próximo vídeo já comenta aqui embaixo marca um amigo para ele se inspirar nesse material escolar 2020 um beijo para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí